A motivação de 48 horas e o que fazer ao invés disso. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre o que é a motivação de 48 horas e o que você pode fazer ao invés disso. Sendo que eu aprendi essa ideia com o Anthony Gale, que é um palestrante e hipnotista. E a ideia é bem simples. A ideia começa dizendo que, geralmente, a gente fica motivado por alguma coisa externa que acontece na nossa vida. Seja você ir fazer um curso presencial e aí você ficou super motivado ao ver aquele curso presencial. Ou ainda seja vendo um vídeo como esse, ou assistindo uma palestra, ou lendo um livro, ou assistindo um filme que é super inspirador, ou através de uma conversa com um amigo ou com um parente. Então o que acontece mesmo é que essas circunstâncias fazem a nossa motivação ir lá para cima. O problema disso é que a gente fica motivado para fazer as coisas acontecerem. Para começar a seguir os nossos sonhos, para começar a fazer as atividades, para atingir as nossas metas. Seja baixar de peso, seja começar a aprender uma língua nova, começar uma faculdade, aprender a tocar guitarra, começar um negócio novo. Então tem vários objetivos aqui que a gente começa quando a nossa emoção está lá em cima, a nossa motivação está lá em cima. O problema mesmo é que essa motivação dura apenas 48 horas. Isso mesmo, ela dura apenas dois dias. E aí a gente começa super motivado e aí com o tempo a motivação cai e a gente não consegue manter as atividades. A nossa força de vontade vai lá para baixo. Bom, basicamente eu acredito que isso já aconteceu com você algumas vezes. Na minha vida isso certamente já aconteceu algumas vezes. E aí eu quero te explicar qual que é a solução, o que fazer ao invés disso. Em primeiro lugar, eu quero dizer que muitas vezes é fácil eu estar aqui explicando essas ideias, mas muitas vezes nem é tão fácil de eu botar isso em prática na minha vida também. Então já aconteceram várias vezes de eu acontecer isso comigo, de eu ficar com a emoção lá em cima, começar algo e isso ir caindo. E aí o importante mesmo é você ver o vídeo aqui, você entender a ideia e dar um jeito de ir implementando ela na sua vida aos poucos. Mas a ideia de o que fazer ao invés disso é bem simples. Você precisa encontrar formas de se automotivar. Então tem as motivações externas que elas vêm de vez em quando ao assistir um vídeo, ao ler um livro, ao fazer qualquer coisa externamente. Mas existe uma motivação que é interna, que ela é intrínseca, que ela vem de dentro de você. E aí a ideia do vídeo aqui mesmo, forte, é você precisa encontrar formas de se automotivar. Você precisa encontrar formas de se automotivar. E cada pessoa vai ter as suas formas diferentes de se automotivar. Tem pessoas que criaram o hábito de caminhar de manhã cedo e nessa caminhada eles já começam a pensar no futuro deles. Já começam a pensar nas atividades que eles precisam fazer para atingir aqueles objetivos que eles têm que atingir. E aí ao fazer essa caminhada eles já estão se automotivando para fazer aquilo. Tem pessoas que podem meditar de manhã cedo. E ao fazer essa meditação elas já começam a fazer também uma visualização desses objetivos e essa motivação deles vai lá para cima. Outras pessoas podem fazer aí um processo de anotação no caderno deles e escrever por que que eles fazem o que eles fazem. Por que que ele quer aprender inglês? Por que que ele quer começar um negócio novo? Por que que ele quer fazer uma faculdade? Então a ideia aqui do vídeo mesmo é, existem essas motivações externas, lendo um livro ou assistindo um vídeo ou conversando com um amigo. Mas o importante mesmo é que você encontre formas de se automotivar. Se você já percebeu que toda vez que você lê algumas páginas de um livro de desenvolvimento pessoal você fica mais motivado. Pô, excelente, você pode dizer, tá Rafa, a minha forma de me automotivar é pegar um livro e ler pelo menos 10 minutos desse livro de desenvolvimento pessoal. E ao fazer isso eu sei que a minha motivação para fazer as coisas que eu quero fazer ela vai aumentar. E aí se você fizer isso todos os dias ou de dois em dois dias é bem provável que o seu pico de motivação vai crescendo e conforme isso vai acontecendo e você se mantenha motivado para alcançar aquilo. Bom pessoal, por fim eu quero dar um último exemplo aqui para explicar essa ideia da motivação de apenas 48 horas. Então o exemplo vem de uma ex-colega de trabalho que ela passou em um concurso público. E aí eu fui perguntar para ela como que ela fez para passar nesse concurso. E ela contou que nessa época que ela estava estudando para o concurso, ela estava morando com um ex-namorado dela e ela estava com o foco exclusivo dela em estudar para o concurso. E aí o namorado, naquela época, ele estava pagando as contas da casa. Só que o que acontece é o seguinte, imagina que ela tivesse essa motivação de passar no concurso. E aí, vamos supor que ela viu um vídeo motivacional e aí a motivação veio lá para cima, só que depois de um tempo a motivação baixa e talvez ela continuaria estudando, mas ela não estaria tão motivada assim para estudar tanto. Só que no caso dela, ela tinha uma motivação que também era externa, mas ela era constante. E essa motivação que era constante era o seguinte, o namorado dela ficava cobrando muito ela, ficava perguntando, está estudando? Quantas questões você fez hoje? Quantas horas de aula tu fez? E ele ficava cobrando que ela estudasse, que ela estudasse, que ela estudasse. E por que ele fazia tanto essa cobrança? Não era só porque ele estava pagando as contas da casa e estava fazendo condições para ela estudar. Era também porque ele já tinha passado num concurso e ele sabia que para passar no concurso, a pessoa teria que estudar muito, a pessoa teria que se dedicar muito e a pessoa teria que fazer então essas atividades e ter essa motivação. Então, de uma forma ou outra, ele começou a ser bastante chato em relação a cobrar dela. Está estudando, está estudando, está estudando. E ela via essa cobrança e provavelmente ela, de vez em quando, ficava chateada com ele, mas ela sabia no fundinho que ele queria o bem dela e que se ela fizesse aquilo, se ela estudasse aquilo, ela ia ter mais chances de passar no concurso público. E aí vem a ideia aqui que, ok, no caso dela, ela tinha ali uma pressão, ela tinha ali uma motivação constante para ir fazer, porque era o namorado cobrando ela de fazer aquilo. Só que, muitas vezes na nossa vida, nós não temos um namorado ou uma namorada ou um pai e uma mãe ou um amigo para nos ficar cobrando daquilo que a gente quer fazer e nos ficar automotivando para fazer aquilo. E aí, eu repito a ideia base desse vídeo que é, você precisa se automotivar de alguma forma para fazer aquilo. Uma ideia seria você sim usar um amigo, usar um parceiro para se automotivar. Por exemplo, você pode dizer para o seu amigo, olha só, eu vou caminhar todos os dias por 30 minutos por dia. E se eu não fizer isso, eu vou perder a minha palavra contigo e, na verdade, eu vou até te dar aqui 500 reais e, se eu não fizer isso, você pode ficar com esses 500 reais para ti. E aí, esse seu amigo vai te cobrar de fazer aquilo. Então, essa aqui é uma baita ideia que, já que já vem uma outra ideia, né, que é colocar skin in the game, é colocar o seu na reta, mas vamos deixar essa ideia para um outro vídeo. A ideia de hoje é, você precisa se automotivar, você precisa encontrar formas de se lembrar o seu porquê, de lembrar o seu objetivo e se automotivar constantemente para ir fazer aquilo uma realidade para você. Bom, pessoal, então essa aqui é a ideia de hoje. Existem motivações que são externas e que nem sempre a gente está no controle de quantas vezes a gente faz isso. E aí, essa motivação, ela dura apenas 48 horas. Mas para você atingir os seus objetivos, que muitas vezes é de longo prazo, você vai precisar se automotivar. E esse processo de se automotivar, o Anthony Gale, e eu também já trago aqui um pouco dessas ideias, esse processo de se automotivar, muitas vezes a gente pode chamar de uma auto-hipnose. Então, o que é uma hipnose, Rafa? Hipnose é um estado da mente, simples assim. Só que nesse estado da mente, que a gente vai acessando ele durante os dias, várias vezes, a gente pode ficar pensando em nada, que acontece bastante, mas a gente pode também usar esses momentos de hipnose, de auto-hipnose que a gente está fazendo, para visualizar o nosso futuro, para visualizar os nossos objetivos, o porquê que a gente quer atingir eles. E, ao fazer isso, a nossa motivação vai aumentando. E aí, o importante mesmo é você ter consistência nisso. É você, todos os dias, encontrar alguma forma de se auto-hipnotizar, ou de se automotivar, para fazer as coisas, fazer as atividades que você quer fazer na sua vida, realidade. Bom, pessoal, é isso então. Nesse vídeo de hoje, você aprendeu o que é a motivação de apenas 48 horas, e o que fazer ao invés. Vamos repetir o que você faz ao invés. Ao invés disso, você encontra formas de se auto-motivar. E você faz isso todo santo dia. Pode ser uma caminhada, pode ser uma meditação, pode ser anotações no seu caderno, escrevendo o porquê que você faz aquilo, ou o porquê que você quer fazer aquilo. Pode ser através de imaginar o seu futuro, quando você está no ônibus, indo para o trabalho. Então, podem ter várias formas de se auto-motivar, e cada um vai precisar encontrar as suas próprias formas, beleza? Mas é isso então. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário, me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo, e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! E a gente se vê de novo no próximo vídeo.